A tradicional sorveteria da cidade, desde 1954, está presente com seus sabores na vida dos itapetininganos. Venha você também se apaixonar por essas delícias que só a Sorveteria Alaska pode te oferecer. Alaska Sorveteria. Sorvete é a nossa paixão. Avenida Professor Francisco Valho, 585 Centro. Agora, Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde, Tapetininga. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 Analógico, 8 Digital. E também em todo o globo terrestre, através do nosso site. Você entra lá, www.tvitapetininganos.com.br. E você consegue assistir nos quatro cantos do nosso planeta Terra. Então, entra lá, www.tvitapetininganos.com.br. Estamos ao vivo, agora são 12 horas e 34 minutos. E o nosso telefone já está à sua disposição para você entrar em contato com a gente aqui. 3527-8099. 3527-8099. Ou WhatsApp 997-840-955. Você pode participar ao vivo aqui por telefone e mandar suas perguntas por WhatsApp. Bom, nesse programa aqui, recebo dois craques aqui, tanto da comunicação, da cultura, do teatro. Bene Luiz, muito obrigado aqui, Bene, pela presença. Um abraço, saudade de estar aqui contando. Um abraço todo especial para você e toda a equipe da TVI, já parabenizando a todos pela brilhante cobertura das eleições, Fábio. Ok. E o Fábio Jureira, ele que é o batalhador do nosso teatro aqui na Pitiringa, vai falar bastante coisa sobre as próximas atividades. Muito boa tarde, Fábio. Muito obrigado aí pelo convite, agradecer a galera da TVI, consequentemente aí da equipe do Telescópio. Obrigado mesmo, é sempre um prazer estar aqui. Ok, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, coisas de 30 segundos, não sai daí, a gente volta já já. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Sabe aquela dúvida básica que trava todo o processo de estudo para você, você concorreu, ou você que faz qualquer curso? Aquele conhecimento em língua portuguesa ou em matemática que não permite seguir na resolução da questão? Pausa para a Educação trará para você este conhecimento com dicas, debates, com resoluções de exercício como exemplo. Pausa para a Educação, aqui na TV Itapê, todas as sextas-feiras, a partir das 16h30, ao vivo. Estamos de volta aqui no programa Telescópio, aqui na sua TVI, pelo canal 99 Analógico, 8 Digital e também pelo nosso site, que você pode digitar aonde você estiver. Digita aí www.tvitap.com.br, programação ao vivo para vocês, ok? As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica e plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, como já falei aqui, volto a repetir, converso com dois aqui, nem precisa de apresentação, né? Bene Luiz e Fábio Jureira, boa tarde mais uma vez. É Bene e Fábio, primeiramente, antes de falar da cultura, eu quero que vocês falem, o Bene, o Fábio, apanhado, o que vocês acharam dessas eleições aí? Foi uma surpresa? Como é que foi, Bene? Surpresa pelo número, primeiro pelo número de abstenções, nulos, muitos, eu vi a matéria com o rapaz aqui no jornal, especialista, né? Muito bom, é. Tem o Instituto? Tem. E não foi só aqui, foi no país como um todo. Um todo. Tá, tanto é que todos os jornais, né, de repercussão nacional, as televisões, rádios, até agora ainda se perguntam o que aconteceu, o porquê de tanta gente não votar ou votar em branco ou anular o seu voto, evidentemente. Tá certo? O número de votos representativos para Simone foi surpreendente, tá? O número de votos para o Irã também foi surpreendente, no sentido que poderia ter um pouco mais, imaginaria, tá certo? Mas, são vários fatores, né? Muitas vezes a novidade, a campanha dela foi muito centralizada, a música foi muito bem, pegou legal. Ah, mas deixa as pessoas, deixa eu falar para o Fábio. Ah, mas a criançada, a criança não vota, mas a criança não vota, mas ela o tempo inteiro cantando. Representa o futuro, né? Entrou no subconsciente do pai e da mãe. Tem tudo isso, vários fatores. A Câmara renovou em 10 pessoas, tirando os 4 que já não participavam, na verdade foram 6 que não retornaram, porque a doutora Maria Lúcia não era, o Fuad não era, quem mais? O doutor Mauri não era, e tinha mais um que fugiu agora da cabeça. Acho que eram os 3, enfim. Acho que eram os 3, né? É, os 3 ou 4, tá certo? Então, na verdade, se esses daqui tivessem doutor Mauri, Maria Lúcia e o próprio Fuad, consequentemente teria um grande chance de retornar, tá certo? Então, na verdade, essa proporcionalidade de troca de vereadores é muito pequena. Ah, precisa renovar. O que tem que renovar é a questão da renovação política, do código político, de não haver reneições. Isso sim. Você acha ruim a reeleição? A reeleição é um mal cruel pra tudo vira feudo. E os 5 anos? Ótimo, acabou. Muita gente concorda com isso. Ótimo, acabou. 5 anos tá de bom tamanho, dá chance pra outra pessoa, oxigena a política. Fábio? Eu perco esse gancho da oxigenada que o BNV deu aí, eu acho que qualquer mudança é bem-vinda. E assim, eu tenho uma expectativa com relação, não necessariamente política, mas eu conheci a Simone como pessoa, porque nós estudamos juntos na FKB. Nós estudaram juntos. E assim, eu lembro da atividade dela, ela sempre teve algo a mais, acho que sabe? Corte de humanas eu tenho tempo. É, as relações públicas, isso. E assim, foi legal ver um rosto conhecido. Por exemplo, não é da minha, não é do meu universo, né? Tá sempre com a galera da política e tudo mais. Acompanhei a política em Itapetininga, assim como no Brasil, como espectador. Sim, claro, claro. Não tive nos bastidores. Mas eu acredito muito nisso, eu sinto isso, assim, como o Nelson Rodrigues, eu acabo levando uma metáfora da vida pra arte. E eu sinto que toda vez que a gente muda alguma coisa num espetáculo, essa mudança é... Na grande maioria das vezes, ela vem pra piorar o espetáculo. Ela vem sempre pra somar de alguma forma. Nem que não seja a mudança que você queria. E eu acredito que no cenário político, e já ouvi essas expressões outras vezes, como são vários personagens, né? Porque você acaba atrelando a imagem, você acaba atrelando... Como você falou, piorar? Não, não. No caso, assim, nem que venha pra piorar. Ah, nem que venha, entendi. Nem que venha, qualquer mudança que venha. Entendi, entendi. Nem que surja pra piorar. É bem-vinda. É bem-vinda, entendeu? E assim como acontece de melhorar. E eu acho que esse é o grande barato, essa é a aposta. As coisas estão aí, as pessoas estão aí. Pode votar, você pode escolher, pode movimentar. E à medida que você ganha território, no sentido de que você... Puxa, antigamente pra se votar, a campanha era há quanto tempo? Três meses. Então, acho que era maior, não era maior? Três meses. Três meses. Mas eu lembro de televisão e aquilo meio que poluia. É, demais, demais. Acho que agora deu uma sintetização. 45 dias. O Beno acompanhou muito, antigamente, mas você achava que era mais dinâmico ou você acha que do jeito que tá é melhor? Antes tinha comício, toda aquela coisa. Era dinâmico, pela própria dinâmica da cidade. E outra, você tinha... Tinha brindes. Tinha brindes, tinha... Quer dizer, embora hoje ainda, velhadamente, ainda há uma compra de votos. Ah, eu quero dar uma cesta básica, dá cinquentão aqui, dá trintão ali. Te conheço. Então, certo, enfim. Mas todo lugar, né? É, todo lugar. Mas os comícios, os comícios eram legais, né? Show mício. Show mício. Show mício. Agora o problema, quem tinha dinheiro pra pagar? Bancava. É, quem não tinha. Tivemos aqui, Placa Luminosa, aqui. Jean Giovanni, encerrando dois comícios. Um do Fernando Rosa, o outro do Tardelli. Entendeu? Mas quem, o partidinho, que é uma coitada mais pobre, não tinha daí. Ah, não conseguia fazer nada. É muita falta disso. Exatamente. O Collor, né? O Collor foi tudo aquela... Tava no auge, sertanejo. Nossa, aquilo. Aquilo foi tudo. Botou todo mundo no palco. Entendeu? E só pra concluir aqui. Fábio, você trabalha, né? Os dois são do teatro aqui, né? O Mene também é. Essa exposição maciça do Irã, você acha que atrapalhou? No Facebook. Eu acho, assim, que ele foi... Ele é um cara espontâneo, comunicativo. Então, à medida que ele tem a possibilidade, agora, com a internet, de botar as palavras dele por... Porque, antigamente, o seu único meio de comunicação era a televisão. Se você queria conhecer o candidato, era a televisão. Então, tinha todo um aparato, era dez caras tomando conta do mesmo candidato. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. E a internet, ela não veio direto com a massa, né? Com todo mundo. E ele ficou livre pra fazer a coisa da maneira como ele achava melhor. Eu acho que tudo pede um cuidado. Talvez não tenha esse cuidado. Exatamente, exatamente a palavra. E até porque todo mundo comenta, e eu acho que ele tem que ter uma autocrítica também pra Pirã, que errou em dois momentos cruciais. Primeiro foi a questão que ele tomou uma invertida, literalmente, com relação à problemática do ônibus. que foi uma ação que entraram, tá? E que isso foi determinante, através da televisão e do próprio Facebook, isso é estratégia de campanha, que foi colocado caçado, 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 caçado. Entendeu? E isso repercutiu no número de votos que ele teve. Entendido também. Segundo, tá certo? Embora o Estado seja laico, política dentro da igreja não se faz. Tem os religiões. Em dois pontos. Embora a igreja evangélica, onde o pastor sobe no público e pede voto também, eu ouvi isso também. Mas ninguém foi lá e gravou o pastor falando. A gente ouviu falar. É. Certo? E a postagem, uma das postagens que o Irã colocou, repercutiu mal. Não foi má intenção dele. Não. Entendeu? No ímpedo da campanha, sabe? Ah, vou fazer aqui. E aquilo acabou tendo, não sei quantas mil visualizações, não sei quantos mil compartilhamentos. Pessoas que apoiaram e outras pessoas que não o apoiaram. E não é momento. Missa, né? E campanha, campanha é de momento. É, impressionante. Tá. O Russomano, cavalo paraguaio, estourou com 33%. Acabou com 13%. Mas sempre acontece o Russomano. Você perdeu 20 pontos numa campanha em 45 dias. Então, tem coisas que, na verdade, tudo é um aprendizado. Tá? Pro futuro, é um aprendizado. Que o celular, certo? Ele é bom, mas ele pode ser ruim. O Facebook é bom, mas ele pode ser ruim também. Inclusive, o dono do Facebook, ele falou que o lugar que mais mal utilizado é o Facebook, que é muito mal utilizado, ele falou, é o Brasil. É que, né? É o Brasil. Ficuinha, briga. Ele é assim que baixaria. O dono do Facebook falou isso. Tem gente que usa o Facebook para ações de comércio, que é muito legal. Para ações de trabalho. Agora, tem isso. Tem gente que usa para outros motivos. Negativos, enfim. Agora, o PT a nível nacional foi também um desastre. Decepcionante. Agora, que a campanha do Irã foi bonita, foi. Como foi da Simone Marqueto. Sabe? Ideias, ideias. O legal, na minha concepção, Fábio, os dois Fábio, é que, para mim, tinha que ser assim. Pegar um pouco do Irã, pegar um pouco do Chico, do PT, um pouco do Victor. Ideias de cada um, somar e tocar para frente. Outra coisa, Ben, que eu só para agora terminar aqui sobre isso. Já ouvi já, não posso falar nome, vereadores, falando assim, tomara que afunde. Já está assim? Está. Tomara que põe a tal secretária. Eu ouvi falar isso. Pelo amor de Deus. Mas daí, tem gente que fala assim, que a política é assim, a oposição tem que torcer para afundar. Quanto pior, melhor. É. Beno, você, né, tem o conhecimento de... O que você acha dessa... Isso é um absurdo. Mas está assim já, viu? Ah, isso é um absurdo. É um absurdo. Eu já ouvi. Eu também não quero entrar em detalhe, mas já ouvi. Três, quatro, esses daqui vão ser oposição. Nós vamos matar ela. Eu quero que afunde. Nós vamos matar ela, literalmente, com questionamento, com... Para, dá um tempo. Não esquece que tem o filho. Hã? Tem o filho, tem o neto, tem... Calma, tem um montão de coisas. Sabe, e não é, sabe, também aqui não quero ser hipócrita, tá, porque eu sou funcionário, tá certo? Ah, vou ficar puxando o saco. Claro que não. Não, muito pelo contrário. Nós temos que torcer para que ela consiga fazer uma grande administração. E cobrar. Não é para mim. É para o seu filho, é para o seu filho. É para a cidade de Itabetininga. Cobrar com consciência. Cobrar com consciência. Agora... Tem que ter oposição na BNC. Agora, ser oposição pela oposição somente, para marcar território, ah, me desculpe. E você, Fábio? Esse pensamento aí. Bom, na verdade, acho que eu aprendi mais com vocês aqui agora do que francamente, entendeu? Eu não sei o que esperar, sinceramente. Eu vejo algumas caras amigas, que são pessoas que eu conheço, que eu sei que agora vão estar lá na casa do povo, né? Quem sabe, eu acho que o povo podia comparecer mais. Acho que eu posso somar falando dessa forma. Eu queria que as pessoas participassem mais para ter essa propriedade que vocês têm. Desculpa. É que eu não posso usar o celular aqui, mas se eu não me falo a memória, chama-se Graça Piloto. Ela é professora. Se você achar ela aí, ela fez um... Tenta achar. Ela descreveu exatamente que as pessoas estavam descontentas em votar nesse candidato, naquele outro candidato, estavam reclamando da nova Câmara. E ela colocou uma coisa assim. E você? Quantas vezes você foi na Câmara Municipal reivindicar os seus valores? Quantas vezes você foi na Câmara cobrar o seu vereador? Ela fez um... Sabe? Isso foi fantástico. Parabéns. Parabéns a ela. E ela trabalha na PAI. Ela colocou... Eu não conheço. Eu conheço porque ela foi uma professora de primeira série. Mas ela fez esse documentário, esse questionamento no Facebook, se você tentar achar aí. Gostaria até que se você pudesse ler. Eu acho que o pessoal lá na produção, Graça Piloto, né? Graça Piloto. Se achar no Facebook aí, Graça Piloto no Facebook. É melhor. Põe aí que você vai ver. Ela definiu exatamente. Nós ficamos sentados no sofá com a bunda, sentado, só criticando. E não saímos da nossa área de conforto e nós não vamos lá questionar esse ou aquele vereador. Bem, ele tem telefone. Vamos lá. 3-5-2-7-80-9-9. Alô. 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 Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Graças a Deus. Tudo, Isabel. Um abraço. Um abraço. Como participante reativa do seu programa, eu quero me dirigir aos novos convidados. Fábio e Beni. Beni, meu amigo, meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir Beni falar. Quando o Beni está falando, pode ter certeza que só está saindo coisas fábias. Então é o seguinte, o meu ponto de vista, quanto à derrota do Irã nessa eleição, infelizmente ele teve uma grande parcela de culpa. Ontem eu já conversei com o Beni sobre esse assunto e volto a afirmar. Ele teve uma... foi muito mal assessorado na sua campanha. Os seus marqueteiros pecaram e muitos. E o Irã foi muito inocente, a meu ver, nessa campanha. Ele é um jovem afoito, né? Ele é muito afoito. E ele... Esse Facebook aí enterrou ele. E eu falar... E no começo que ele assumiu a prefeitura, eu já me referi a isso. Muito barulho. Muito barulho. O povo não quer tanto barulho. Muito obrigado, Dona Isabel. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço e vou dizer a você mais. E vou dizer a você mais. Nossa, você mais. Vamos rezar e torcer muito para que a nossa cidade seja bem administrada. Muito bem. Não é hora de brigas. É hora de rezar. Só isso. Muito bem. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Participe sempre. Só uma dê novo. Agora não é hora de achar culpados. É. Agora, na realidade, agora é hora de juntar os cacos. No bom sentido. E... E seguir a vida. Porque agora dá pra parar e falar... Pô, se eu não tivesse feito aquilo. Por que eu fiz aquilo? É o leite derramado. Não adianta. Agora, meu amigo, agora é só seguir a vida e... É a vida que segue, como diz o Chico Pinheiro. É a vida que segue, meu compadre. Os melhores presidentes do Brasil. Até porque as eleições não foram só aqui. As eleições foram no Brasil como um todo. Tá? Então, há vencedores, há perdedores. Tá? Há o Vitor, que saiu super bem. Tá? Embora não tenha participado dos debates, não tenha. O próprio Chico, com o próprio PT, que está estraçalhado no país inteiro. Cada hora acontece uma coisa. Foi lá, ainda conseguiu mostrar um pouco. Poderia ter mostrado um pouco mais. Não só por... Não deveria nem estar defendendo o PT por si só. Mas, enfim. Mostrou a cara. Teve coragem. Como teve coragem o Fadi, Abraão Isaac. O Fadi não saiu? É isso? Não, não por não sair. Por ter ido lá e ter falado. Eu apoio o Chico, eu apoio o PT. Ah, sim. Tá certo? Porque ele é informador do PT. O Fadi não saiu por anos de consequência. Até porque ele está com um problema sério com o pai dele. O senhor Alberto Isaac. É. Não é que o Fadi teve medo de não sair porque é o PT. Não. Não, porque é problemas particulares. E aí você tem que aplaudir o Fadi que se abdicou de uma eleição, que ele tem voto barbaridade, para cuidar de uma pessoa maravilhosa, que é o senhor Alberto Isaac. Fábio, vocês acham que a mídia é muito antipetista também, como falam, e malha muito o PT, deixa o resto ou não está bem por aí? Eu acho que está bem dividido. Acho que dividiu bem. É, as oportunidades são iguais para qualquer partido. O Fadi, como você aproveita tudo isso. Mas a mídia, você acha que... Mas a culpa é da mídia? A culpa é da mídia do Palocci ter não sei quantos milhões de reais? Mas a culpa é do sobrinho do Lula ganhar 31 milhões em Angola? Bom, bom. É, então, a culpa é não sei de quem. Pô, a imprensa tem esse papel. Que há o lado esquerda da imprensa, marrom há, em toda a imprensa há, está certo? Que bajula o governo para buscar verba. E o PT deu verba à barbaridade. E o novo PT, mais reformulado, é o PSOL, né? É o PSOL, totalmente. Mas o PSOL também tem que rever conceitos. Qual, por exemplo? Tá? Não dá para ser esquerda extremamente. Não existe, né? Não existe. O Vitor, e aqui eu falo para o PT, eu posso falar na frente dele. O Vitor, tem futuro? Tem. Não no PSOL. Entendi. Tá? Ou até no PSOL, desde que forme um bloco de esquerda. PCdoB, PT, Yuki Maia, Pepe. Enfim. Esse negócio que o Vitor bate muito da elite, criminalismo, mas depende também da elite. Não depende. Mas o coronalismo tem tudo que é lugar, gente. Ele bate muito nessa tecla. Ah, o coronalismo tem tudo que é lugar. Não é coronalismo. Tem gente que tem bens e quer manter o seu bem. Tá certo? Batalhou também. Não tem que batalhar para chegar na gente. Lógico, evidente. Ninguém ganhou, não veio do nada. Mas não dá para ter, para deixar na elite, vai ficar fora. Não, não. Agora, veja, só para resumir. O Lula não seria presidente do país? Nunca. Quando o Zé Derceu foi buscar um vice-presidente para ele. Sabe quem foi? Um dos maiores empresários desse país. Chamado? Chamado? Quem? Como é que chamava? Nem imagino. Que era dono de uma empresa de roupa, de confecção. José Alencar. Esse deu suporte para o Lula. José Alencar. Estou errado? Esse deu suporte para o Lula. Quem foi buscar ele se chama José Dirceu. Certo? E olha que eu não sou do PT. Não tenho conhecimento de nada do PT. Ele foi uma pessoa com tática. Foi buscar ele lá. Uma tática ferrada. Porque deu sustentação ao governo do Lula. Deu credibilidade para o Lula. Errado, Lula? Lógico que não. Então quem é da esquerda precisa ter esse conceito. Não adianta. Ah, eu não quero pegar dinheiro. Eu não arrecado dinheiro. Ah, eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Vai ficar eternamente com a bandeira andando para lá e para cá com todo o respeito. Está certo? Andando para lá e para cá. E não se chega a lugar nenhum. Os tempos mudaram, velho. Hã? Os tempos mudaram. Mudaram. Conceitos mudaram. Tá? O Vitor, na boa, é um cara excepcional. Tem mil ideias. Mas precisa rever um pouco os conceitos do que pode e o que não pode numa campanha. Outra coisa também que eu falei para a Simone que esteve aqui. No dia que ela venceu, por coincidência, estava na Globo News o documentário do... Documentário é um arquivo do Globo News. Do... É, Ulisses Guimarães. Eu vi você falando. Do PMDB. Isso. Bênis, você acompanhou bem o Ulisses. É. Era uma pessoa... Enigmática. Enigmática. Tá? É... Morreu no acidente de helicóptero. Era para ser presidente do Brasil. Está certo? Era para ser o presidente do Brasil. Você tem uma ideia? Certo? É o cara que tem aquela frase enigmática que até hoje todo mundo fala. Porque política é que nem nuvem. Você olha para cima e ela está de uma forma. Você olha de novo e ela está de uma outra forma. Tá? Ulisses Guimarães. Um cara enigmático. Um cara dentro do PMDB que fez história. Honestíssimo. Está certo? Se escolher, você sabia o que ele queria. Exatamente. Você assistiu esse do... Eu não cheguei a ver inteiro. Nem cheguei a assistir. Desculpa. Nem cheguei a assistir. Vale a pena porque eles fizeram tudo um apanhado. E ele que lutou contra a ditadura. Tudo. E ele que fez a Constituição. Não foi ele? Foi. Foi. Em 88. Na Câmara. É, 88. Isso. Ele que deu... A emenda Dante de Oliveira. Aquela toda. Então, se a Simone e o pessoal aí se espelhar no PMDB, no Ulisses, né? Que foi do PMDB, se espelhar um pouco nisso, é legal, né, Beni? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, tudo que for bom. Eu tenho visto. Sou franco. Eu não tenho por que não falar. Eu tenho visto alguém falar. Ah, mas a Simone vai conversar muito com o Amari. Graças a Deus. Eu achei aqui da graça. Achou da graça? Eu tenho aqui também. Tem aí? Mas acho que é mais pra baixo. É mais pra baixo ali, ó. Você vai ouvir. E aí, aí sim. É no dia 1º de outubro que ela postou. Que ela postou, né? Eu posso ir lendo aqui se quiser. Pode se quiser ter. Então, é ótimo. Cada vez mais. Você pegar ideias de Sorocaba. Ah, outra coisa tem essa. Daqui. Não querem que o Amari venha ajudar o outro. Não, vem ajudar aqui. O Amari tem um diferencial de Sorocaba. Não seria uma boa, né? Pega o Giriboni, o Edson Giriboni. Que foi um grande divisor de água também dentro dessa campanha. Então, tem coisas que você tem que ser honesto com você. A verdade é, a Sorocaba foi outra depois do Amari. Lógico que foi. E se ele... O que tem ele vir pra cá pra ajudar? Nada. Nada. Ah, porque eu já ouvi falar que ele vai montar um escritório aqui. E aí? Ótimo. Ele quer ser candidato a deputado federal. Já que nós, nós, se não me engano, não temos capacidade de fazer um deputado federal aqui, que nós temos número de voto, temos pessoas altamente capacitadas pra ser deputado federal, nós não elegemos. Que nem o Fábio falou, o Irã perdeu pro Mousse. Tá certo? Mas o Mousse é deputado federal. Ele tem dinheiro, ele tem lastro. Entendeu? Consegue fazer. Nós ficamos naquela. Tá, vamos pegar um Pires e vamos atrás de uma emenda parlamentar. Tá certo? Sendo que um deputado federal tem mais de 8 milhões de reais pra ser colocado dentro da emenda, Fábio. Imagina 8 milhões ajudando a cidade, ajudando o hospital, ajudando as entidades. Então, na verdade, nós, nós mesmos, somos culpados por não termos um deputado federal. Bom, vamos lá. Graças ao piloto desabafo. Muitos eleitores estão criticando candidatos a vereador, que se lembram de nós apenas nas eleições e que não deveríamos reeleger fulano ou ciclano. Faça uma pergunta. E você, sim, você que está lendo essa publicação, é seu direito e dever fiscalizar os vereadores de quantas sessões da Câmara você participou. Vai ou aplaudiu as decisões contra ou a favor da população. Quantas audiências públicas você esteve? Você tem muitas ferramentas pra fiscalizar e exigir. Mas onde você estava? Acordou agora? E após as eleições, você vai adormecer, deixando os vereadores decidirem sozinhos sobre nós? A função do vereador é fiscalizar o executivo, ou seja, o prefeito. O nosso dever, barra, direito, é ficar de olho naqueles que nos representam. Como você fiscaliza as ações dos representantes do Legislativo Municipal? Ou você não fiscaliza? Não venha lamurear depois. Fantástico. Fantástico. Essa é a realidade. Daí uma... Falou que está brava a graça. Não, mas não está brava. Eu nem conheço a senhora. Mas quando eu li isso, ficou na minha cabeça que ela está certíssima. Nós vivemos numa área de conforto. Nós só criticamos as pessoas. Eu tenho visto falar que essa câmera ficou pior do que a outra. Entendeu? Calma. Dá tempo ao tempo. Nem começou. Está certo? É a mesma coisa do... Ah, eu vi a coisa falar aqui do marqueteiro, tá? O Celcinho, Celcinho Almeida, e junto com a equipe, brilhante. Fizeram a... Tinha o que era para fazer. O Irã não foi lá e não mentiu na televisão. Não, a campanha foi boa. A Simone foi lá e não mentiu. O... É, o Vitor. O Vitor não mentiu. Não, nem o Chico, muito menos. Tá? Isso é fazer o marketing da honestidade. Por quê? Se você pegar o marqueteiro do Lula, pegar o marqueteiro do Haddad, pegar o marqueteiro do João Dória, que parece que surpreendeu São Paulo como um todo pelas ideias, a reportagem que ele deu para o Datena. Se você chegou a ver, rapaz do céu, o cara é... Sabe? Vai ser o supra-sumo dos prefeitos. E vamos ver se que seja. Exatamente. São Paulo é a maior cidade do Brasil, tá perto da gente. Ótimo. Mais um maior do mundo, né? Ótimo. Então, gente, isso é uma coisa que move a gente. O Fábio não é muito ligado à política, ele faz o teatro, que é muito melhor do que a política. É, exatamente. Mas, gente, hoje, tá? Nós vivemos num mundo diferenciado. Nós temos que pensar o seguinte, o que caminhar de melhor para a cidade é ótimo. Claro, claro. Não é para mim, para o meu filho, para os meus netos, se eu durar até lá. Enfim, a cidade continua. E é uma cidade tão boa, né, Bênin? Hã? É tão gostosa. Isso, nossa. Pelo amor de Deus, estamos aqui com a duplicação. Não tem violência, quase. Nós estamos aqui chegando em presas. O que o Irã deixou, ótimo. A Simone vai dar sequência. O que a Simone deixar, o próximo prefeito vai dar sequência. Tá? É isso. A vida é a vida que segue, meu compadre. Ok. Bom, na volta... Desculpa, já falamos demais. Não, falamos demais, mas é bom que você veio aqui, que você também gosta. O Fábio também ouve. Quantas, né? Quantas eleições? A gente vive. A gente gosta. É a vivência, né? É. Agora, dizer que já vai ser pior, pare. Mas estão falando, viu? Eu sei, que a Câmara vai ser pior. Vereadores falando aí, já. Ó, se tem vereadores que me surpreendeu, tá? O próprio Codorno, que é um cara que tem tudo pra ser um grande vendedor. Ah, o Val. Ah, mas o Val. Pare, o cara é fantástico. E entrou pra história. Vamos falar aqui, primeiro, homossexual assumido, eleito. Tá certo. Ótimo. Ah, mas ele vai... Nada. Ele trabalha no comércio. Ele conhece a problemática do comércio. Conhece muito. Tá certo? É da Vila Rio Branco, nas horas de vilas da cidade, né? Vai, vamos lá. Oi, Fábio. Feliz de ver você. Ah, Marcia. Você, enquanto morava aqui, acompanhei muito a sua luta, enquanto era gestor na Sabesp. Estou de volta. Espero, de alguma forma, continuar lutando pela cultura e pela esporte. Olha que legal, a Marcia Prioli. Ah, desculpa, não é a Marcia Prioli. É a Marcia Prioli. Ela é da Sabesp, né? É uma loira, não. É uma loira. Isso, a filha dela jogava bola. Isso, muito. Entendeu? Ô, Marcia, um abraço pra você. Obrigado. Sem dúvida. Mas sempre que eu não a vejo, a Sabesp, ela era fantástica. Foi uma grande parceira nossa no começo do Tapanaraca. É. E ela foi tabulando a shopping. Tudo. E agora ela fala sobre esporte infantal. Você tem um vereador agora que é ligadíssimo ao esporte também. Também. Que é o Marquinho Réptido. Marquinho Silvério. E o Zé da escola, parece que... O Zé da escola também. Também, primeira vez que o PCzão entra. O PC do B consegue colocar um vereador. Você vê, então, essa oxigenação é ótima. Por isso que eu sou contra a reeleição. O Gurgel tem uma análise também brilhante. Quem? Você viu o Gurgel. Ah, o Gustavo Gurgel. Primeiro homossexual assumi da Pichininga. Primeira mulher. E primeiro o PC do B. É, a segunda mulher, literalmente. Porque a... Conta pra nós a história. Você sabe bem como vai que foi lá. Na verdade, quando o Paulo Ozzy, o Zé Ozzy saiu, o Zé Ozzy saiu para ser candidato, quem assumiu foi a dona Juliana Fabiano Alves. Ela ficou um período de transição. Mas foi eleita. Foi eleita. Como vice e assumiu como prefeita. Mas não eleita assim como... Não, não, não na urna. Não no voto direto. Porque um saiu, ela assumiu. Então, mas de fato, a Simone, como prefeita eleita democraticamente, é a primeira. Mas como a segunda mulher a assumir um cargo dentro de uma prefeitura, é a segunda. Doutora, a dona Fabiana. Bem explicada agora. A dona Juliana. E também... Que faltava a explicação que ficou meio... Não, não, é. Mas é isso aí. Você vê? Juliana... E as mulheres já... Ah, falando em mulher. Tivemos aí agora na Câmara mais duas mulheres eleitas. Fizeram maravilhosos. A Selminha e a Denise Franci. Questão limpa. Você vê? Você vê? E isso é ótimo. E a Selminha ajudou muitas pessoas. É como ajuda a Maria Antônia do deputado Edson Girigoni. E como também a Denise, muito boa para a educação, né? Fantástica. Brigou bastante. E cada um, se você pegar... A gente vai se convidar. Cada um a gente vem para falar mais. Da mesma, vamos falar do teatro. Cada um pegou um segmento. Isso é democratização. Cada um vai lutar por um outro segmento. Faz sentido. E, ao mesmo tempo, a Câmara é a Seção 19 que luta por um todo. Isso aí. Vamos torcer para dar certo. Bom, já para o intervalo, daí sim. É só teatro, Fabião. Para ficar cegado. Vai ter aqui... Eu vou mostrar para vocês aqui já. Vai ter aqui a sexta, né? Fest selecionados aqui. Você vai conversar sobre isso depois. Bastante coisa. Teatro de primeiríssimo aqui em Tapetininga. Para você acompanhar aqui na nossa cidade, aqui em Tapetininga. Vamos investir em cultura, privilegiar a cultura. Não sai daí, a gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. A rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você. Colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A rede Multidrogas e Tapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da farmácia popular. Faça sua pesquisa e confira como a rede Multidrogas e Tapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Mais brincadeiras. Mais autoria. Mais convivência. Mais descoberta. Mais conquistas. Mais amizade. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes. Treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal. Sinônimo de qualidade. Quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. ITR. TWR Contabilidade. TWR Contabilidade. Música A tradicional sorveteria da cidade, desde 1954, está presente com seus sabores na vida dos itapetininganos. Venha você também se apaixonar por essas delícias que só a Sorveteria Alaska pode te oferecer. Alaska Sorveteria. Sorvete é a nossa paixão. Avenida Professor Francisco Valho, 585 Centro. Música O Ajudar Mais é uma empresa especializada em equipamentos hospitalares para a recuperação mais rápida do paciente. Em nossa loja, você encontra andadores, camas, cadeiras de roda, toda a linha de órtese e uma linha completa de produtos para alimentação enteral. Localização no Centro de Itapetininga e atendendo toda a região. Ajudar Mais, sempre pensando no melhor para você. Autoescola Vieira. A única autoescola credenciada em Itapetininga para os cursos MOP, coletivo de passageiros, escolares, emergências e mototáxi. Autoescola Vieira. Seja um motorista completo. Avenida Professor Francisco Valho, Centro de Itapetininga. Do Lar Assistência Técnica em Itapetininga. Trabalha para oferecer conforto, praticidade e confiança aos seus clientes. Especializado em gás, ar-condicionado, câmara frigorífica, aquecedor solar e fogões. Só do Lar pode oferecer o melhor para você. Vila Rosa Restaurante Rotisserri. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserri. Boa Quintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Belezaria, nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui. Hoje recebo o Bene Luiz e o Fábio Jureira. Agora vamos falar assim de teatro, né? E começa, Fabião, no dia 9 de outubro. 9 já é... Sábado. Sábado já. Eu vou mostrar aqui então para vocês. Pode ir falando? Bom, na verdade é no domingo. Domingo, sábado é. Domingo, domingo é domingo. É o espetáculo que vem para... é o espetáculo do Sérgio lá de Sorocaba, que vem para abrir o nosso sexto festival aí. Todo dia vai ter? Todo dia. Um único horário de... são dois horários diferenciados que vai ter no dia 9 e no dia 12. que no primeiro dia é às 19 horas e lá no dia 12, no dia das crianças, a gente vai abrir o espetáculo infantil à tarde, às 15 horas. Daí volta... O restante é tudo às 20 horas. Tudo às 8 horas. Depois... é todo dia vai ter mesmo, né? Todo dia é um festival de teatro. É um festival de teatro. É um festival competitivo. Sete espetáculos, não é, Fabi? Isso, são sete espetáculos. Na verdade, é assim, a ideia do festival não é nossa. A ideia do festival é do Balinti. Olha só, antigo. Isso. Saudoso o Balinti. Que lançou essa ideia maravilhosa, assim, fez um boom muito legal na época, acho que em 94, 93. Só que ele era esporádico, ele acontecia assim de tempos em tempos, porque tinha muito a ver com o trabalho que o Balinti fazia e tinha ano que dava e tinha ano que não dava. Então, ao invés de nós... E como o Tapararaca frequenta muitos festivais, nós queríamos implantar esse tipo de projeto aqui. E aí, ao invés de implantar, a gente reacendeu um trabalho que já existia. Por isso que é o Sexto Fest. Por isso que é o Sexto Fest. Vamos pra onde? Vamos viajar no fim de semana, hein? E amanhã a gente vai estar em Bauru, no Festival da USC, da Universidade do Sagrado Coração e no sábado no Festival do SESI, que é a mesma galera que vem abrir aí. Mas vamos pra Piracicaba também? Depois em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Tem um pessoal que é de quadra, cara. Isso, uma galera forte. Eu ia muito em quadra, quase uma quadra mesmo, né? Engraçado ali, é. É o Benemari, que tem um trabalho fortíssimo lá, que é o Pequeno Príncipe. Eu ia muito pela TV. Vem com o Pequeno Príncipe? Vem com o Pequeno Príncipe. E é um cara que... Na verdade, assim, são pessoas que nós já conhecemos, que justamente por causa disso que eles se inscreveram. E acho que foram escolhidos, assim, os que vão estar bem representando. A ideia é que... É um experimento, né? A gente quer ver como é que esse festival, como é que o público vai reagir em cima disso tudo. Porque vai ser muito intenso. As pessoas estão acostumadas a dizer, é o teatro de maneira esporádica. Vai um dia, não vai no outro. É muito legal. Mas acontece que é competitivo. Aí legal que vai ser no Centro Cultural, né? Exatamente. Vai ser no Centro Cultural. Vai ser no Centro Cultural. Aqui tem o nome da sala, é isso? A sala... É, auditório. É, auditório lá em cima. É, auditório lá em cima. É muito espetáculo lá, né? Já fizemos bastante lá. E hoje o Centro Cultural é legal, Fábio, e aqui, há de ressaltar o trabalho do Maurício e da Marina. Sim. É a dinâmica que hoje o Centro Cultural vive. Boa. Tá certo? Já passaram por lá mais de 4 mil, quase 5 mil pessoas que, desde a reabertura do Centro Cultural, quase 5 mil pessoas passaram por lá. Toda terça-feira tem música, ou é jazz, ou é popular. Nós estamos com o coral da Kátia, estamos com o coral do Mário Chico. Chagas, tá certo? A Biblioteca Municipal, Céu das Artes. Então, hoje, há uma vivência muito grande em termos culturais. Graças a Deus. Isso é muito legal. Um festival desse daqui tem uma importância enorme. Amanhã, um festival desse sai daqui e vai para a rua. Sem dúvida. É? Isso é muito legal. Hoje, então, a dinâmica do Centro Cultural é muito grande, desde a sua reinauguração. E aqui, há de ressaltar o trabalho de todos, tá? Do Fábio Sacco, quando foi secretário de Cultura, o Bob Vieira, o Marquinho, quem mais? O Antônio Marcos Policelos, foi também. Hein? O Fuad, quem mais? Acho que eu sim. É uma galera que veio dali. E todos, cada um deixou a sua marca. Hoje, o Maurício está deixando a marca dele, com a reinauguração do Centro Cultural, com a Dinâmica, com o Coral, com a biblioteca lá, a Milene e a Thalita, fantástico. E pouco tempo ele fez muita coisa, né? Muito, mas olha, digno ao próprio Everton Juliano, quando teve também lá à frente. Então, todos eles deixaram a sua marca. Foi um grande... Está muito bem feito esse cartaz aqui, ficou bem limpo, né? Bem... É, esse trabalho gráfico é da Marina. A Marina nos ajudou. Eu fui fazer uma matéria lá sobre a exposição do... Lá do Casa Kennedy. Sim. Muito bonita, linda, né? Tem uma nova exposição agora lá, 25 anos do ateliê. Da Marisa Salen e do Bebeto Salen. E ela me ajudou como... Nas imagens que fui sozinha lá. Não, ela é fantástica. Ela é... Ela é... Ela é baixinha, pimentinha. É, neta do nosso amigo. E já convidando. Então, quem quiser ver, são mais de 150 quadros que estão expostos lá. Na vernissagem que foi terça-feira, Fábio, que é mais de 150 pessoas. Esse negócio que o povo não gosta de cultura também é balela, né? É. Quando você tem coisa boa, como um festival como esse... Exatamente. Tá? Você leva a gente. Você agrega a gente. E aí, tem coisas na vida que o Fábio concorda. E você pode concordar, Fábio, também, que é ligado à cultura, o Fábio Campos. Quando você dá sequência a alguma coisa, se torna hábito. Exatamente. É um trabalho de formação de público. Tá? Desde toda terça-feira, lá no Centro Cultural, tem música. Ou seja, jazz, ou é popular, ou é hip-hop. E teve um resgate também da banda... A banda municipal. Tudo com terno. Foi refeito terno. Quer dizer, o Céu das Artes, lá no Cambuí, lá na Bela Vista, com mil atividades, vai ter no dia de criança, até o Paulinho, Paulinho do teatro, de trás do pano, vai fazer lá a revolta dos brinquedos. Vai ser lá também. Fantástica festa também. Você vê? Então, são pontos alternativos que estão acontecendo. E também a vida noturna voltou com tudo. Graças a bom Deus. E da Tiringa, você sabe, Fábio, eu falo demais, né? Fábio Campos. E da Tiringa foi a terceira, a segunda melhor cidade em noite do interior paulista. Lembra disso. Lembra disso? Lembra. Você descia da rodoviária, pegava o ônibus, a circular, né? Se descia pela Virgílio, se olhava de um lado bombando, se olhava do outro bombando e soa em cada lugar, tinha um cara tocando. Praça, na praça. Praça. Cri. Cri. Quer dizer, o recreativo. Recreativo. Venâncio. 13 de maio. Pigalho do Carlão. Pigalho do Carlão. Vinossalves. Depois, lá, 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 o... Estação Aurora. Estação Aurora. Boulos, Paulinho. A Boulas do Paulinho. Você trouxe eles aqui? Trouxe. Lá, 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 lá no clube de campo, lá dos bancários. Entendeu? É, e parece que agora tá... Ficou, parece que o tempo... Hoje, graças a bom Deus, o Fuad, Abraão e Isaac, eu tenho que tirar o chapéu pra ele, porque ele leva todos os dias alguém lá pra tocando. Isso é muito legal. Como é o Fábio aqui, sabe? Quantos espetáculos você vai apresentar nesse festival, Fábio? Na verdade, vou apresentar só o encerramento. Só o encerramento. Rei dos judeus. O Rei dos judeus, que é o espetáculo que a gente não vai... Inclusive, é a despedida do espetáculo, com o Danilo Moraes. Mas nós vamos só encerrar. Nós estamos participando, só organizando. Mas nessas viagens que você vai fazer, esses três lugares aí? Ah, são dois espetáculos. Conhece três e temos mais alguns agendados em algumas escolas. Ó, você vê? O Danilo teve aqui um músico incrível também. Sim. Pessoa fantástica. Quem? O Danilo que faz. O Rei dos judeus. O Rei dos judeus é a história da vida de Cristo? É, na verdade, assim, é uma visão meio rock and roll, né? Uma ópera rock, que os caras chamam. Ao vivo. Tipo Jesus Superstar? Isso. Tipo Jesus Superstar. Isso. Então, assim, a gente fez uma releitura. Nós nos bebemos do Jesus Cristo Superstar. E acabamos criando um segundo espetáculo. Porque é uma visão mais do povo judeu. onde o Cristo não é necessariamente o Cristo. Ele é um judeu, antes de mais nada. Eu achei legal. O grande fator de todo ser humano é a humildade. Eu quero parabenizar você por falar do Balint. Eu sei das histórias, dos problemas que a gente teve. Mas ele era o cara. Mas ele era o cara. E ao mesmo tempo aqui, eu faço uma cobrança também, porque eu estou em dívida. Eu fui um dos caras que mais propagou uma homenagem para o Balint e parou no meio do caminho. Então, eu vou retomar isso. Daí vou conversar com o Paulinho Carriel. Se vai dar sequência ou não nessa homenagem para o Balint. Se não for dar, porque tem outros compromissos, tá? Eu vou retomar isso. E é uma coisa que eu tenho por compromisso. Eu fui lá e falei para Deus e meu mundo. Falei para não sei para quê. E parece que parou. Ou eu não estou sabendo se está dando sequência. Então, para mim não ficar como um mentiroso na história. Eu quero saber como é que peta isso daí. A homenagem seria que forma? É duas peças que seriam homenageado o Balint. E não tem nenhum espaço? Tem o espaço... Ah, o espaço lá do Bírio Vítor. Tem o espaço do Bírio Vítor, do Cine Janela. E o Ângelo, inteligentemente, né? O Ângelo também faz. O Ângelo estava falando do Bírio Vítor. Que também, que também... É uma homenagem, mas não deveria ser lá. Ele não tinha... Embora fosse uma pessoa totalmente ligada à cultura, de uma forma geral, cinema não era a área. A área, sinceramente. A área, seria o teatro mesmo. Então, não deveriam dar um espaço de teatro, tá? Em algum lugar. O nome, realmente, é Antônio Luiz Pedroso Balintes. Mas ali é só cinema agora? Não, é cinema e teatro. Sim, mas... É que ficou Cine Janela Antônio Luiz Pedroso Balintes. Entendi. Não é auditório. Não é auditório Antônio Luiz Pedroso Balintes. Até porque não dá, porque já existe um nome chamado auditório Abílio Vítor. Exatamente. Por favor, ninguém vai ter uma ideia. Ah, vamos tirar o nome Abílio Vítor para colocar o nome do Balintes. Queria uma vez tirar o nome de uma rua do Rio de Janeiro, eu acho que o do Antônio Jobim, Vinícius... Tiraram. Foi um quiprocó, ela teve que voltar. Não dá certo isso mesmo. Homenagem é homenagem. É. Então, a outra coisa que tem aqui também, se você puder mostrar, por favor. Nós estamos aqui como office boy, né? Nossa. Clube do Livro. É. Muito bom. Hoje tem pílulas culturais que a Chumara Pedale gravamos lá na Biblioteca Municipal. Com a menina. Fantástico, foi trabalho fantástico. É, lá, a Thalita. Bob Vieira foi trabalho também. Também fantástico. A Thalita é forte, viu? Ele e o Bolinho. É. Ah, o Bob. O Bob foi secretário de cultura também. E ele vai nas escolas. Nas escolas. Ele e o Bolinho, o maior sucesso. Divulga a raiz dele. Tem parado de pensamento negativo. Ah, o Pedraco faz um trabalho super legal. O que nós temos de gente na área cultural? É, o que precisa é estimular esse pessoal, né? O público precisa comparecer, vir experimentar e falar com propriedade se o trabalho é bom, se o trabalho não é. Muitas vezes eu mesmo, por causa dos festivais, o Tapanaraca acaba indo buscar resultados fora e para tentar melhorar a qualidade do trabalho, justamente para trazer para a Itaputininga e trazer mais gente para assistir. Porque artista gosta de público. De gente. E às vezes eu sinto que as pessoas ficam lá no Facebook reclamando, ah, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Mas, por exemplo, só de teatro e as coisas que o Beni disse aqui, deixa eu ver se vocês vão ter uma semana. Mas aí entra naquela área de conforto que a Graça realmente colocou. É. A gente fica achando que não tem nada, mas também a gente não vai atrás. É outra coisa, sai um pouco de casa. Sai um pouco de casa, sai dessa novela. Desas pessoas, é. E outro, o que tem de gente trabalhando nos bairros, Fábio? É verdade. Grupo de teatro na igreja, grupo de teatro na igreja evangélica, grupo de teatro na sociedade de amigos de bairro. Tem mil coisas que a gente tem. O teatro do SESI, o teatro do SESI. E o Matarazzo, o Costado, talvez tenha futuramente um Senac, seria uma ótima, não? Ótimo. Tá, lá no Senhor das Artes tem um anfiteatro lá que está sendo equipado com tudo que existe de melhor. Como vai ser aqui no anfiteatro aqui da prefeitura? Certo? Que equipamento, o que o SESI tem hoje, vai ser colocado aqui em cima. Então vai ser maravilhoso. Então nós vamos ter vários espaços, tá? Democraticamente. Agora, eu sou da seguinte opinião. Eu sempre falo isso daqui. A prauso não paga a conta. Não. Isso é verdade. Tá? A prauso não paga a conta. É bom pro ego. É bom pra gente. É gostoso. Só que precisa ter uma lei já, tá? Eu acho que o Maurício já tem tentado ver, ou quem venha ser o próximo secretário, estabelecer o seguinte. Espaços da prefeitura que possam ser cobrados. Ah, é assim, claro. Tá. Fabílio Vitor, paga-se uma taxa. Fábio vai, eu quero usar lá, três dias. Paga uma taxa. Tá, uma taxa mínima. Aí você pode cobrar. Esse dinheiro que é pago é revertido pro próprio teatro. Pra troca de uma lâmpada. É. Justo. Pra manutenção de uma cadeira. Tá certo? Porque não é justo o Fábio e o próprio Paulinho gastar do bolso pra produzir... Produzir figurino, espetáculo. E não poder ter um retorno financeiro. Não existe isso. Não tem como. O mundo é capitalista. Ah, pelo favor. Mas, ó, a cultura vai indo muito bem. Com o Maurício, com os que já foram secretários, foram muito bem, diga-se de passagem. Quem for o próximo secretário vai pegar uma secretaria redonda, pequenininha, no sentido de funcionário, o Fábio sabe disso, mas altamente competente, tá? Que trabalha... Que valorosa. É. E que trabalha na área administrativa, fantasticamente. Na área operacional, muito bem, obrigado. E vai pegar em evidência, graças ao trabalho do Fábio, do Paulinho e de todos os artistas da cidade, que vão lá gratuitamente. Deveriam, sim, receber o seu cachezinho. Tá? Fosse mínimo. Claro que sim. Mas é um cachê que dá uma dignidade pra você quanto... Não tem governo artístico que você não pode pagar. Então, você não paga. Você não paga. Enfim, vale a pena. Olá, mais uma lá. Fiquei feliz em ouvir vocês falando do meu querido mestre Balinti. Quero participar dessa homenagem. Bem, um grande abraço pro Fábio Jureira e esse fera do nosso teatro. É o Elvis. É o Elvis que anda com o cachorro. Um abraço. Um abraço. É, realmente, deixou marcado. Foi no último dia 18, agora de setembro, foi um ano da morte do Balinti. Já passa muito rápido a morte, né? E deixou uma marca com brigas, com... Eu já falei aqui. Eu devia fazer homenagem pra ele aqui. Com brigas, com discussões, com personalidade. Porque era um cara de personalidade. O Fábio sabe disso. Tá? Com convicção. Mas era um cara muito aberto também. Deixou um legado pra mim, principalmente. Pro Fábio. Pro Fábio Paulinho. Enfim, pra todos que fizeram um pouco da arte em Itabitinim. Vamos com essa última. Vamos. Olá, pessoal do Telescópio. Tem ou não secretários definidos? Professor João Francisco, zum, 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 diz que já... Bênis, você que quiser, está sabendo alguma coisa? Não, não. Agora são suposições. Tem mil nomes rolando aí. Tem mil nomes rolando aí. Tá o Fábio aqui também, o meu. Ou do Fábio Campos. Ou do... Como é o nome esse que futeu? Henrique. Henrique. Tem mil nomes. Por enquanto não tem nada de concreto. É a própria prefeita, ela que vai sentar e vai definir quem é o secretariado. Entendeu? Ah, mas é técnico. Não sabemos. Pode ser técnico, pode ser político. Enfim, o que importa... Tem coligação. Tem tudo esquema coligação. Eu não sei. Na verdade, a gente vive de suposições. É ele ações. Ah, vai ser fulano, vai ser cicrano. Quem vir... O Fábio tem uma ideia, ela não quer falar já. Lógico. Lógico que tem, lógico. Até porque... Ela não vai queimar o nome das pessoas agora. Se falar que é o Fábio, meu compadre, daqui a pouco está todo mundo descendo o cacete no Fábio. Não dá, exatamente. Então deixa na hora H certinha, seja quem for, nós vamos trabalhar para que a cidade possa andar. Bom, estamos encerrando aqui. Daqui a pouco vamos receber o economista Wagner Sousa, também uma pessoa... Fantástico. Clarecidíssima. Fantástico. Economista aí que sempre também ajudou muito a imprensa. TVT, a gente, a rádio, sempre está atuando na imprensa. E vamos lá mostrar. Então, Fábio, se quiser falar aqui dos dias aí, as peças, pode ficar à vontade. É gratuito, né, Fábio? É gratuito. É gratuito. Todo é gratuito. Então começa no domingo com o espetáculo de Sorocaba chamado História de Lenços e Ventos. Aí na segunda-feira, o Manifesto do Subconsciente, que vem lá de Itapevi. Aí lá de quadra, no dia 11, o Pequeno Príncipe. E no dia 12, no Dia das Crianças, aí a programação é a tarde. Tem a tarde e tem a noite. A tarde para as Crianças, que é o Vestido de Chita, que é de um grupo de teatro lá de Sorocaba. Aí no dia 12 também, só que daí à noite, o Malévola em Oz, que é um grupo que vem lá de São José dos Campos. Longe. Isso, pra caramba. E no dia 13, no dia que antecede aí a premiação do festival, a Velha Amorosa, que vem lá de São José do Rio Preto. E nós encerramos com o Rei dos Judeus. Ok? E lembrando também que vai ser no Centro Cultural, há um limite de pessoas, lá no mínimo 100. Ah, é verdade. Quanto? 100 pessoas, é isso? Ah, mas isso. Vamos estabelecer aí no 100, 120 no máximo. É o máximo. Vamos ficar aquela coisa. Pra não haver aglomeração, tá? É gratuito. Espaço gostoso? É? Espaço bom. Espaço bom, iluminação, palco, tá feito toda uma infraestrutura pra dar toda a sustentação, suporte pra essas pessoas que vêm aqui e que com certeza estarão de volta e a gente tem que tratar muito bem eles. Ok. Obrigado, Fabião. Obrigado. Estamos aqui à disposição, sempre portas abertas aqui, ainda mais quando é cultura, tem que ser incentivado. Um abraço, boa tarde e sucesso pra vocês sempre. Obrigado. Te volto já já com o Wagner Souza, não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você. Respeitando a sua saúde e proporcionando o bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para sua segurança, seu conforto e sua comodidade. Contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa. Contamos com mais uma novidade. Exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. A Rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você. Colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A Rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com um alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da farmácia popular. Faça sua pesquisa e confira como a Rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Mais brincadeiras. Mais autoria. Mais convivência. Mais descobertas. Mais conquistas. Mais amizade. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal. A clínica do seu pet. Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal. O que é? Qualidade entrega rápida a melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7 mil itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. O Ajudar Mais é uma empresa especializada em equipamentos hospitalares para a recuperação mais rápida do paciente. Em nossa loja, você encontra andadores, camas, cadeiras de roda, toda a linha de órtese e uma linha completa de produtos para alimentação enteral. Localização no centro de Itapetininga e atendendo toda a região. Ajudar Mais, sempre pensando no melhor para você. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta com o programa Telescópio na sua TVI pelo canal 99 Analógico e pelo 8 Digital. Você pode ligar para a gente aqui, participar aqui, fazer perguntas, agora o economista Wagner Sousa. Mas o telefone é 3527-8099, 3527-8099. Ou para o WhatsApp 997-840-955, 997-840-955. Lembrando que você assiste a TVI pelo canal 99 Analógico e pelo 8 Digital. E no mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo, em todos os países, que tem internet, mas todos têm, você consegue assistir pela internet. www.tvitap.com.br As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia e Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Recebo agora aqui o economista Wagner Sousa, sempre colaborando com a gente, com a imprensa aqui da Pichininga. Muito obrigado, Wagner. Uma boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Boa tarde, Fábio. Agradeço mais uma vez o convite. E boa tarde a todos que nos estão assistindo. É com muito prazer que estou aqui para a gente conversar sobre um pouco de economia, educação financeira. É muito importante a gente trocar essas ideias. Bom, Wagner, primeiramente eu vou perguntar, como estou perguntando para todos que estão vindo aqui, sua análise dessas eleições de 2016. Surpresa. Aqui de Itapetininga? É, eu fiquei assim meio surpreso, não com quem ganhou, né? Porque queira ou não queira, a Simone eu tive contatos com ela anteriormente, a gente conversava muito sobre plano de governo no começo da campanha e tal. Mas eu fiquei meio surpreso com as, como é que se diz, as coisas que aconteceram durante a campanha, né? O que é social? É, não a caçação de um, caçação de outro, sabe? Eu achei que, eu sinceramente, né? Eu achei que nem a Simone, uma pessoa que tem assim uma integridade muito grande e estava indo muito bem, principalmente na sua campanha. De repente houve aquele problema com o candidato que era o prefeito da chapa dela. E aí de repente ela ficou sozinha, ela teve que assumir. Aí colocou o Coronel Pintor, que também eu conheço, uma pessoa também muito íntegra. A única coisa, eu fiquei surpreso com esses tipos de ocorrências que tiveram, né? Você vê que o outro candidato, que é o Irã, estava caçado e estava concorrendo, não sabia se ia continuar, né? O eleitor ficou muito em dúvida disso, né? Como eu vou votar numa pessoa, se ela vai ser caçada, né? Gerou uma dúvida isso, né? É, eu acho que nós, como eleitores, nós já estamos com dificuldade em votar, né? Infelizmente hoje você sabe que é difícil votar. É complicado porque a política hoje não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Tanta abstenção foi maior do que a votação do Irã, quase chegou com a testemunha, se não me engano, né? É, inclusive em Cesário Lange, até agora não decidiram quem vai ser o prefeito. Porque teve o prefeito que ganhou, que se encontra com o processo, respondendo o processo. Praticamente ele está inelegível. E o segundo lugar está aguardando até o dia 16 de dezembro, que é a hora que vai diplomar, para ver se a justiça julga a ação contra o candidato que ganhou, para ver quem vai ficar. A mesma coisa aconteceu lá, né? É complicado isso. Isso deve a todo o cenário nacional da política, o desgaste que teve a política e o povo está descrente. É, infelizmente a gente sabe que a definição das pessoas, a integridade das pessoas é muito importante na hora de você votar. Então, aí, levando para o lado econômico disso, imagina no caso que nós tivemos há uns meses atrás, a saída da antiga presidente da república, né? A entrada do outro, aquele impasse entre vai e volta, né? Então você vê que a economia já estava afetada por esses desmandos que aconteceram. Agora você imagina ainda continuar até se decidir se ela sai, não sai, entrar um presidente da república. Então, me parece que de Brasília foi descendo para o Estado, né? Que vai ter a próxima eleição e para o município, né? E o município também ficou afetado por esses tipos de ocorrências que aconteceram durante o processo de... E as denúncias não param, os escândalos não param? Agora o Afri Cardoso também estão investigando, 700 mil dólares de... Enfim, propina... Eu acho que, sabe, se a justiça tem que ser feita no nosso país, tem que ser feito um rastreamento de 20 anos ou 25 anos atrás de política para começar a levantar todos os problemas que aconteceram durante esse período e com isso a gente conseguir respirar melhor para o Brasil ter, assim, uma folga financeira, uma folga de tranquilidade na política para a gente conseguir ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Bom, agora, né, Simone Marqueto, atual prefeita, né? Vai sumir ano que vem. Dá para falar sobre economia numa gestão nova? Tem como, Wagner, assim, dar um... o edifício ainda? Não, eu acho o seguinte, né, eu acho que todo candidato que ganhou esse ano, no ano que vem, com o orçamento, ela vai ter um orçamento meio apertado, né? Porque hoje ainda, em termos econômicos de Brasil, nós temos um... estamos num processo de adequação, né? Você vê que o atual presidente, ele está com alguns projetos, algumas coisas, colocando... submetendo ao... a Câmara, né, para ser aprovado, como é o caso do... da limitação dos gastos do governo, no máximo, o índice inflacionário do ano anterior. Então, eu acho que a Simone vai ter que ter, assim, como é que se diz, uma equipe muito boa para assessorá-la no sentido de que ela consiga trabalhar bem com o orçamento que ela já está previsto para o ano que vem. Certo. Então, eu acho que isso daí é muito importante. Ela tem que fazer um bom planejamento, né? Porque o planejamento é o mais importante em qualquer... qualquer tipo de coisa que você faz, seja na sua casa, na empresa, na política também. E, com isso, eu acho que se ela conseguir reunir todos esses fatores, ela vai conseguir fazer uma gestão muito boa. E ela parece que vai colocar algumas pessoas na prefeitura, né, voluntariamente, para acompanhar no dia a dia. Tem umas... ela conversou comigo aqui. Isso é importante, né? Não, eu acho... eu acho importantíssimo porque é o seguinte, né, Fábio? Os funcionários públicos da prefeitura são os nossos... que eu digo, eu já trabalhei na prefeitura, são os direcionamentos que nós temos de o que e como tem que ser dentro da parte financeira, a parte administrativa, né, de como tem que ser levado, administrado a prefeitura. Eu acho que a parte importante de um processo político é principalmente os funcionários públicos. são eles... eu vi ela na campanha dela, que ela falava sobre o plano de carreira, né, que ela falava que ia ter um representante de cada setor. Isso é muito importante, sabe? Porque cada representante sabe as defasagens que existem de salário, de cargos, desvios de cargos. Então, esses indicadores são muito importantes para quem assume uma prefeitura. Nós não podemos dizer que um político tem que administrar a parte dos funcionários públicos. Os funcionários públicos fazem parte de um sistema de um todo. E eles são muito importantes para que uma gestão seja eficiente. Isso não anda, né? Você entendeu? Tanto na parte, como se diz, positiva, como negativa. Porque quem não trabalha tem que ser punido. E quem trabalha tem que ser reconhecido. Entendeu? Então, eu acho que esses indicadores que a Simone vai utilizar do funcionário público, ela está de parabéns, porque eu acho que é o mais importante que existe para o funcionário público, principalmente nessa fase de transição. Vamos falar do DeFiore, né? Ele tem tudo aquele negócio que fala, ele economizou muito, não sei o quê, ele conseguiu, né? Você, com a visão de economista, ele fez o certo, o DeFiore? Ou foi exagerado? O que você acha? Olha, ele como ex-empresário, eu acho que ele tinha muito na cabeça a parte de planejamento, né? Que é importante. Que é muito importante, que eu falei. O planejamento é a base de tudo. Então, eu acredito no seguinte, quando ele estava lá, ele deve ter feito um planejamento para depois executá-lo, né? De anos de empresário. É, para executá-lo, só que infelizmente ele teve um problema de saúde, talvez não deu tempo dele fazer o que ele gostaria de fazer. E fica um ponto de interrogação que só aquelas pessoas que estavam, eram mais chegadas dele, é que pode dizer isso. Mas eu acho que pelo volume que falam do numerário que ficou para o Irã utilizar, eu acho que ele tinha muito isso de planejamento. Talvez agora, nos últimos dois anos, ele fosse concretizar aquilo que ele gostaria que Itapetininga tivesse de melhor. Mas aí tem outra opinião que fala assim que tem que ter obra, tem que fazer, não pode guardar muito dinheiro, tem essa também. Mas ali naquele momento, ele fez o certo, porque ele segurou mesmo, né? Dois, três anos, seguro mesmo, né? Foi certo na visão do economista, é por aí ou foi um pouco exagerado mesmo? É, eu analiso da seguinte forma. Ele deve ter guardado um pouco o dinheiro. Eu acho que a prefeitura é uma caixinha de surpresa. Então, nós temos um grande problema hoje que é a saúde, né? Então, se você analisar Itapetininga aqui, segunda fase do hospital regional, nunca termina essa segunda fase. Anos já, né? Você entendeu? Será que não era, ao invés dele guardar o dinheiro, ele não podia ter investido de cara na segunda fase? Primeira coisa. É, primeira coisa, entendeu? Por quê? Porque isso daí, pelo menos ele gastaria uma parte do dinheiro, mas que o povo ia ver com bons olhos, que é a saúde, né? Então, eu acho que tem outra parte também dos médicos, né? Quando houve o desligamento do contrato com o Instituto Vida, né? Que saíram quase todos os médicos lá que estavam distribuídos entre os postos de saúde, no hospital regional, acabou ficando sem médico. Deu problema que não tinha médico para atender o município. Então, eu acho que esse dinheiro, de repente, parte desse dinheiro, ele podia já direcionar para a saúde. Eu vou fazer isso? Uma coisa que eu esperava que ele tivesse feito assim imediatamente era essa parte da saúde. Era o término da segunda fase do hospital regional e com o desligamento do contrato com o Instituto Vida, ele fosse contratar médicos através da prefeitura, né? Que tinha a verba lá já separada, para ele, para substituir essas pessoas. E não aconteceu, né? A prioridade não existiu e aí ficou esse, essa incógnita, o que que foi feito com o dinheiro, né? O dinheiro ficou lá depositado e aí o Eirão entrou e colocou em prática que até eu faria isso, né? Claro, claro. Eu sou prova, assim, que eu tive no pronto-socorro duas vezes, problema de resfriado muito forte, de gripe. Olha, assim, eu fui no fim de semana. As duas vezes que eu estive lá foi muito bem entendido. Em termos de tudo, de rapidez. Não cheguei a ficar uma hora lá. Chapa que foi tirada da minha, eu estava com rinite, sinusite, foi tirada a chapa, fui medicado, assim, não sei como é que funciona durante, mas as duas vezes que eu precisei usar o pronto-socorro, eu não tenho porquê não falar, foi muito bem entendido. É, mas eu acho que esse indicador seu é muito importante. Muito bem entendido mesmo. É um sinal que nós temos, nós estamos tendo uma administração eficiente na área de saúde. O Fábio, né? O Fábio, o secretário, eu não posso falar. O Fábio, eu conheço ele no tempo da prefeitura, é uma pessoa muito responsável, é um profissional assim, zeloso por tudo aquilo que acontece na saúde, então eu acho que isso que você passou lá, você está vendo o resultado. Eu saí de lá e falei, nossa, antes que eu comentei com meus pais, com a minha namora, eu falei, nossa, olha, né, o atendimento público, rapidez, muito bem entendido, medicado, eu posso reclamar, assim, agora sim, eu fui final de semana, não sei como é que está durante a semana, já não posso falar, mas essas duas vezes que eu fui lá, foi muito bom. É, eu acho que esses tipos de atendimento, né, existir, como é que se diz, é localizado, né, tem dias que você passa ali, frente ao pronto-socorro, está transbordando de gente, tem dia que não tem, no frio principalmente, existem muitos problemas de saúde, respiratório, então você passa lá, tem muita gente. Mas eu acho o seguinte, tem muita gente, mas se o corpo clínico consegue dar conta do recado, não interessa se tem muita gente, interessa que estamos sendo atendido pelo sistema público de saúde, é isso que importa, né? Não adianta a gente querer dizer, ah, mas eu passo na frente do professor, o corpo está cheio de gente. É claro, se tiver muita gente doente. Mas depende também, né, agora eles separam, é, não sei se na época de Fiori já falaram assim, é grave, muito grave, não tão grave, então já vai tendo viagem, assim vai. É uma organização. E a Simone quer fazer uma informatização melhor, né? Isso daí é muito importante, essa ideia da Simone, porque é o seguinte, você vai num posto de saúde, é atendido, você tem um diagnóstico, né, esse diagnóstico fica gravado no sistema de dados, e aí se porventura você passar mal no final de semana e ter que ir até o pronto-socorro, e o médico puxar o teu nome lá, ele já tem um diagnóstico do que você tem, e quais são os cuidados que ele tem que tomar, entendeu? E com isso você acaba o quê? Direcionando para aquilo que efetivamente deve ser feito. E não começar a fazer pesquisa, eu vou fazer um exame de sangue, vou fazer um exame de urina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, porque aí o prontuário é único, né? Se você tem problema de rim, então você vai, se você está com problema de rim num final de semana, você vai ser direcionado para aquilo. E queira ou não queira, financeiramente você acaba economizando. Ele também tem essa mentalidade do povo, né, que qualquer coisinha já corre lá pro pronto-socorro, tem que orientar também o povo, né, porque tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, já vai no pronto-socorro, isso que fica muito afogado também lá. Isso que você está falando, eu vejo da seguinte forma, Fábio, é o seguinte, alguns hospitais que eu conheço, principalmente lá de São Paulo, o que que acontece? Existe uma triagem. Então você chega lá com um diagnóstico, com um sintoma, você passa nessa triagem e a triagem vê qual é a tua necessidade. Mas é o que está tendo aqui. Você entendeu? Isso que é importante. Essa triagem, exatamente essa. Essa triagem é o mais importante. Impressão, tudo isso. Se de repente você está com uma dor de cabeça e é uma enxaqueca, o cara faz uma análise lá e chega à conclusão que é uma enxaqueca, tudo bem. Então ele não vai colocar você pra dentro pra fazer todos os exames, sabe, uma bateria de exames. Então ele já sabe o que que é pelo seu perfil, inclusive com essa informatização, é muito importante por causa disso. Porque lá vai constar que a pessoa tem enxaqueca, que a pessoa tem problema de pedra de rim. Então aí o médico já vai direto naquilo que ele acha que pode ser. E hoje ficou tão prática a informatização, ficou uma coisa tão... Ah, viu, a informática serve tanto pra esse tipo de coisa como inclusive pra, como é chama, interromper a corrupção. Porque eu acho que como é que pode a gente ter tanta roubalheira e a informática não foi utilizada, ou se foi utilizada, foi utilizada... É fácil lenta, né? Entendeu? Bom, vamos falar do décimo terceiro. Você trouxe uns gráficos aqui, né? Trouxe. Passa o valor do décimo terceiro hoje. Quanto que está o décimo terceiro neste ano foi de... Não, você está falando do salário mínimo. Salário mínimo, desculpa. O primeiro salário mínimo é décimo terceiro, desculpa. É mais pra frente. O salário mínimo é R$888,00. R$888,00. Então, mas aí décimo terceiro, como que deve... Vai vir agora, décimo terceiro. Como que a pessoa deve ter uma reformulação disso? Como que ela deve fazer pra não gastar tudo? Como que você indica? O décimo terceiro primeiro. O décimo terceiro? Pode ser décimo terceiro primeiro. Acho que eu tenho um material lá, se o pessoal quiser, lá pra frente tem o décimo terceiro, seria bom pra gente... Vamos lá. Essas são as regras do salário mínimo. Você acha melhor falar do salário mínimo primeiro ou você que... Não, podemos falar. Décimo terceiro. Tem empresa que divide em duas partes, né? Isso, isso. É um dinheiro a mais, né? Que vem aí. Então, passe as orientações aí, como que você acha. Mas é época de crise. É. Antigamente, a gente usava o décimo terceiro somente para quê? Para as compras de final de ano. Hoje, com a evolução do consumismo, nós temos esse perfil hoje. Antigamente, era compras de Natal e Ano Novo. Certo? Mas acontece que hoje nós temos outros problemas, né? Hoje nós temos o quê? Parte desse décimo terceiro, nós temos que utilizar, guardar uma parte para pagar o quê? Os impostos. Quem tem carro, tem que pagar o IPVA. Quem mora numa casa, tem o IPTU que começa em março. Tem crianças nas escolas, materiais escolares. Nós temos também aquelas profissionais liberais ou profissional médico, dentista, que tem que pagar as taxas sindicais, associações de classe, que também não é baixo. E o que sobrar, o que nós temos que fazer? Jogar uma reservinha, aplicar numa cadeirinha de poupança, num CDB. Para quê? Para a gente começar a formar essa reserva no começo do ano. Isso é muito importante. E não esquecendo também, ali na parte de pagamento de dívida, total ou parcial. Se você tem uma dívida e você consegue, com parte do teu salário, quitar ou essa dívida total ou parcial, por favor, recorra a isso. Não faça, apesar de você ter que guardar um pouco, ter que pagar algumas coisas, mas aí, no caso, você tem que abater primeiro aquilo que está mais pesando na sua vida. E hoje, uma dívida, são dívidas, o nosso consumismo, uma série de coisas que acontecem na vida da gente, a gente, às vezes, necessita de utilizar o décimo terceiro para isso. Então, a gente tem que fazer isso. E aqui eu coloquei uma planilha, que é muito importante, que a gente não pode deixar de ter em momento algum. Qualquer cidadão tem que ter isso na mão. É um orçamento... Na mão ou no computador mesmo ali? Pode ser computador. Tem que ir na mão também, assim, ó. Assim, ó, também. É, você entendeu? É, faz uma planilha numa folha de caderno, relaciona receita e despesas. Isso é muito importante, colocar todas as despesas, não esquecendo, que é muito importante, financiamentos até 30% da renda. Então, se você tem lá a renda de R$ 2.000, você pode comprometer até 30% disso em financiamento, que daria o quê? R$ 600. Deu um exemplo ali de mil, de mil, de quanto? Receita total R$ 2.000, né? Isso. É isso, ali total de despesas. Total de despesas R$ 1.800, sobrou R$ 200,00, então ele pega esses R$ 200,00, o que que ele faz? Vai lá e deposita num investimento, seja uma caderneta de poupança, um CDB, entendeu? CDB é bom também? É, o CDB, ele paga um pouco mais do que a poupança, porque o CDB já é um investimento, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um investimento que ele é cobrado em imposto de renda. Mas mesmo assim ele dá um pouco mais do que a poupança. Aquelas previdências que o banco oferece muito para a gente, compensa também? Olha, a previdência privada é muito importante para você complementar a sua renda no final, quando você se aposenta. Então, eu acho importante quando a pessoa, se ela não consegue fazer uma poupança forçada, então ela vai num banco, traça o seu perfil para o gerente e o gerente vai mostrar para você qual é o melhor para você. Porque tem dois tipos, tem o PGBL, que é um tipo de previdência privada, e tem o VGBL. O PGBL, eu não sei, agora me fugiu da memória, mas me parece que o PGBL, você pode abater anualmente, parte do dinheiro investido, 12% da sua renda bruta, entendeu? Para abater no teu imposto de renda. E é importante você ter essa previdência privada, que ela complementa a tua renda do Instituto Nacional, o INSS, que no futuro você vai receber uma aposentadoria, mas nem sempre é como aquilo que você esperava. Então, como você tem o fator previdenciário, você tem as dificuldades, agora estão reduzindo, aumentando o prazo, a idade para se aposentar, então é importante você fazer uma previdência privada. É importante. Mas alguma coisa sobre o 10º terceiro que você queira ressaltar? Isso mesmo, né? Acho que isso. É, fazer uma planilha. É, porque assim, a gente pega o 10º terceiro e já vai moer com compras de Natal, né? Tomar cuidado com isso, né? Compras, já pega o 10º terceiro e esquece que tem... Hoje eu tenho notado, mas aqui eu vou falar um pouco sobre juros, cheque especial, né? E também eu vou falar sobre o cartão de crédito. Hoje, atualmente, ou infelizmente, nós estamos com um problema muito grande, que seria o endividamento do povo brasileiro. Só que em contrapartida, eu tenho notado que o consumidor, ele está mais consciente. Muitas pessoas que se endividaram, que fizeram negociações com os bancos, hoje, após uma negociação, ele pica o cartão, não tem mais cheque especial e só faz somente aquilo, só compra somente aquilo que realmente ele necessita. Isso é muito bom, porque a economia, Flávio, a economia não se reduz a consumismo. A economia se reduz a consumo e poupança. As duas coisas se completam. Há uns tempos atrás, teve a liberação do IPI de linha branca, de automóvel. O que aconteceu? Você, como é que você diz, induziu ao consumo. Você entendeu? Para que isso? Para que não houvesse desemprego. Tudo bem, foi paliativo. O que aconteceu agora, depois daquela indução, com a redução do IPI? 12 milhões de brasileiros desempregados. O que adiantou o consumo? Aquilo lá foi pontual, foi naquela época só. O certo da economia é você ter um planejamento no sentido que você consiga comprar, consiga pagar, compre adequadamente e tenha poupança, entendeu? Porque a poupança, quando a gente fala do sistema financeiro habitacional, poupança serve para quê? Para financiar a casa própria. Ela sempre foi direcionada para isso. Se você tem dinheiro em caixa e pode aplicar no sistema financeiro habitacional, isso quer dizer que, porque a aplicação desse dinheiro tem um retorno, porque nós pagamos o valor da moradia, através da tabela Price, que é mais utilizado hoje. Então, com isso, você recupera aquele dinheiro que está sendo utilizado do FGTS, da poupança. Então, é muito importante a gente ter ideia que não é só o consumo que gira a economia, é o consumo e a poupança. No entanto, que quando você guarda um dinheirinho e quer comprar alguma coisa, a satisfação que você tem em saber que você tem o dinheiro guardado e depois pode comprar é muito grande. Por quê? É a ansiedade que o pessoal tem de comprar. E é isso que nós temos que cortar. Não quer dizer parar de consumir. Não é parar. Não é parar. É continuar consumindo adequadamente. Porque você consumindo adequadamente, você vai sempre ter o dinheiro para pagar a sua compra. A gente está falando muito de educação aqui nos programas, também na discussão do Brasil todo, sobre disciplinas, estão querendo cortar, papá. Esse tipo de conversa aqui, de orientação, não deveria ser obrigatório nas escolas também, na aula de matemática, não sei? Não sei se também, eu não sei como é que está o ensino nessa... Não sei se existe isso. Hoje, isso que você está falando, há uns tempos atrás, o Conselho Federal dos Economistas fez um trabalho no sentido de introduzir a cadeira de educação financeira nos colégios, entendeu? Só que aí é o seguinte, o Ministério da Educação e Cultura, parece que não existe um padrão definido de currículo para as crianças. É muito importante, principalmente... E se a criança poupar, eu não sei se a escola ensina, mas eu acho que não, não sei. Não existe, não existe. Se existem algumas escolas, o que é? É uma alternativa que a escola colocou e que está de parabéns, porque aquilo, ela consegue formar o futuro investidor da escola dela. Porque amanhã ele sai, ele cresce, ele vai para o mercado, e aí ele vai colocar os filhos aonde na escola, porque ele tem renda para poder fazer isso. Ele fica consciente, desde pequeno já vai ensinando, entendeu? E é isso que nós temos que ter, essa cultura que é diferente lá do Japão, né? Eles têm tanta definição disso que lá está a deflação. Então, aí sim tem que induzir no consumo para que não haja desemprego. Ok, eu vou chamar o intervalo, a gente vai falar também sobre o salário mínimo, né? E sobre outras coisas mais também, e o cheque especial, né, que você ia falar ali. A gente volta já já, não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. ITR. TWR Contabilidade. Glórias, um novo conceito em noivas. Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você. Respeitando a sua saúde e proporcionando o bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para sua segurança, seu conforto e sua comodidade. Contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa. Contamos com mais uma novidade. Exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal. A clínica do seu pet. Mais brincadeiras. Mais autoria. Mais convivência. Mais descobertas. Mais conquistas. Mais amizade. A rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você. Colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da farmácia popular. Faça sua pesquisa e confira como a rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais. Pratos típicos da culinária brasileira. E vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial. Ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boquintino Bocaiúva 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI. Agora são 14 horas em ponto. Mandar um abraço aí para o Cássio da Vila Rosa Rotisserie. Vila Rosa que fica na Quintino Bocaiúva. Passando ali a Igreja do Rosário. Já está de cara com a Vila Rosa Rotisserie. E ele que fornece a nossa alimentação aqui. Daqui a pouco vamos lá almoçar. Comida maravilhosa. Vila Rosa Rotisserie. Também para Volare Mr. Kit. Que fica na Silva Jardim 659. Era Mr. Kit. Agora juntou Volare e Mr. Kit. Mas no mesmo endereço. Roupas lá de primeiríssima linha. Bom, Vag, estamos chegando ao final. Mas eu quero que você fale um pouquinho. O salário mínimo vai aumentar? Como que vai ser o aumento do salário mínimo? Olha, está previsto. Até eu coloquei aí na tela. Se eles quiserem colocar lá. Colocar a previsão já. É isso aí? Não, não, pode ir mais para frente. A previsão do salário mínimo para o ano que vem. Não, pode ir, pode ir. Não, mais para frente. Para frente do PIB. Aí, aí, certinho. Então, a previsão do salário mínimo para o ano que vem. Já está no orçamento. É de R$ 945,80. Eu até destaquei aí que o percentual vai ser de R$ 7,47. Vai de R$ 880 para R$ 945,00, é isso? Isso. Isso é o que está no orçamento. É claro que isso aqui não é um valor já real, total, que ele pode ter alterações para mais, que eu acho que vai ser para mais. Mas veja que importante. Na regra do salário mínimo, o que acontece? Desde o tempo dos ex-presidentes, você tem que aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. Certo. Deixa eu me ver aqui. Então, vamos ver aqui. Pode ir em uma lâmina para frente? Isso. Para você ter uma ideia, lá o aumento do salário mínimo previsto está em torno de R$ 7,47. Certo. Esse aí é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses. ele já está em R$ 9,62,38. Eu fiz uma previsão de que fosse repetido esse 0,31% até dezembro de 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor de dezembro de 2016 seria de quase 11%, é 10,99%. Se você comparar com o índice lá do que o governo está pretendendo dar para o aumento do salário mínimo, é R$ 7,47. veja que diferença, quase 4% de diferença. Muito grande mesmo. Então, quer dizer que o aumento real do salário mínimo não vai ser praticado por quê? Porque os últimos PIBs, 2014 e 2015, que entra na regra do índice de aumento do salário mínimo, foi negativo. Então, ali no previsto, está menos ainda do que o índice inflacionário. Então, se nós recebermos, quem receber 7,47%, vai estar perdendo quase 4% em razão de uma previsão de um INPC de 10,99%. Qual o salário mínimo justo seria no tempo de hoje o Brasil, mais ou menos, quanto que... Tem ideia, não? Olha, o... A última vez era o... Eu me lembro que era quase 3 mil reais. Nossa, sim. Que era o justo. O país desenvolvido seria isso. É. É para você ter uma renda... Digna. Que digna para você conseguir ter uma qualidade de vida boa, né? Caso contrário, você vai ficar com esses 947 reais. E para encerrar, né? Falar dos perigos do cheque especial, é isso? Isso, podemos falar. Ele pode entrar lá? Acho que eu deixei... Sabendo usar também, né? Lógico, né? Mas vamos lá. Eu vou ver se ele passa para a gente. Cheque especial. E o cartão de crédito. O cartão de crédito. Só para a gente finalizar aqui. Mínimo. Pode ir mais para frente. Ele está achando ali. Então, vamos lá. Então, aí eu dei um exemplo seguinte. Qual o risco maior para a pessoa sentir na pele? Se ele tem uma taxa média... Essa taxa média mensal de 3,61, eu peguei através do Banco Central, nos bancos que existem aqui em Tapetininga, tá? São os bancos que a média de taxa é 3,61 do cheque especial. Então, você imagina, se você tem um cheque especial de mil reais, e você fica o mês inteiro com esse valor negativo, você vai pagar no mês 136 reais. Nossa. 2,14 centavos. Se você ficar durante um ano todo, você vai pagar, além dos seus mil que você está devendo, mais 2.690 e 24. É muita coisa. Então, veja o risco que você corre. Então, o conselho que nós temos é não utilizar o cheque especial. E a pessoa que estourou no cheque especial, mas aos poucos ela vai repondo... É complicado também? É complicado. Seria bom ela fazer um planejamento no sentido de que, se ela usou mil reais, ela depois já consegue pagar esse valor dentro de um período curtíssimo para que a coisa aconteça. Então, pagar pingado também não resolve muito isso. Não, porque você imagina 13% ao mês. Bom, é rapidinho sobre o cartão de crédito também? O cartão de crédito nós temos uma base de 15% ao mês, então, se você pegar mil reais, 15% ao mês, se você pegar mil reais de fatura, deixar de pagar, você vai pagar 150 reais. E se for no caso de um ano, eu tenho aqui, no ano você vai pagar 496 reais, 496%. Aí é uma bola violenta. Até mais o cheque especial, dependendo de tomar cuidado, até mais. O cartão de crédito é mais ainda? Mais ainda. Porque você está fazendo compra. Não é um financiamento direto do banco. É o financiamento direto de uma financeira. O banco, o cheque especial, é um pouco menor por causa disso. Ele é o financiador do cheque especial. O cartão de crédito já não é. Ok, Wagner, muito obrigado pela presença aí. Quer deixar mais algum esclarecimento, alguma coisa? Fica à vontade. Eu agradeço, mais uma vez, o convite. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho meu telefone para contato. É o 3272-4006. E o e-mail também é Wagner1409, arroba e arru.com.br. Ok, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. E estamos chegando ao final do programa Telescópio. E hoje é dia de Pílulas Culturais com o Silmara Pedade. Amanhã estamos de volta, sexta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salão Belo Alume. Corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471 Centro. G5 Imóveis, compra e venda de casas, terrenos, apartamentos, sítios, fazendas e chácaras. Também imóveis comerciais e casas populares. Educando, apoio cultural, Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e, se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslao Brás, 125 Vila Aurora. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471 Centro. G5 Imóveis, compra e venda de casas, terrenos, apartamentos, sítios, fazendas e chácaras. Também imóveis comerciais e casas populares. Educando, apoio cultural. Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e, se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslao Brás, 125 Vila Aurora. Salão Belalume, corte masculino e feminino, escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471 Centro. G5 Imóveis, compra e venda de casas, terrenos, apartamentos, sítios, fazendas e chácaras. Também imóveis comerciais e casas populares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto